Olá, pessoas! Bem-vindos ao curso Monarquia para Leigos. E no 20º episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história de que brasileiro não é monarquista, que brasileiro não está nem aí para a monarquia. Nós vamos aproveitar essa época do ano e falar um pouquinho sobre arquétipo presente no espírito do brasileiro. Isso são arquétipos monárquicos. Arquétipo são modelos ideais que nós temos aqui registrados na nossa memória. Os arquétipos vão depender muito da cultura, da sociedade em que eu estou inserido, tá? Mas existe arquétipo para a maioria dos comportamentos. Então nós temos o arquétipo que representa o herói, o guerreiro, a mãe, a bruxa, enfim. Tudo isso são figuras arquetípicas. E nós vamos identificando as pessoas de acordo com as figuras que nós temos gravadas, armazenadas aqui na nossa memória. Pois bem, para começar, vamos lá na época que a república derrubou a monarquia, né? Foi um golpe que depois eu tenho que... Tem um vídeo específico, assim, contando essa historinha aí que vocês vão ficar chocados. Então a república, ela não nasceu de uma vontade popular. Ela nasceu porque um grupinho ali queria, estava meio chateado porque perdeu os escravos e queria, né, se vingar da família imperial. Detalhe, de 1889, quando a república foi proclamada, né, o golpe aconteceu, até 1988, foram anos aí de um sufocamento da história monárquica. Por quê? Os primeiros anos da república, eles, literalmente, matavam os monarquistas. Então, digamos, as gerações foram modificando, né, as pessoas que viveram a época do império foram morrendo e, antes disso, elas meio que foram impedidas de passarem à frente os filhos como que era a época do império. Porque se você falasse, você morria, né? Então, foi uma coisinha complicada, assim, pros monarquistas. E isso durou até 1988. Porque lá no início da república, foi implantada uma cláusula pétrea, dizendo que a república não poderia ser questionada. E foi essa cláusula pétrea que matou vários milhares de monarquistas lá no passado. Bem, como o povo não podia falar abertamente, pedir a volta da família imperial, essas coisas, o que que aconteceu? Foi se esquecendo a história, a história ainda foi modificada por esse bando esquerdista canalha aí, mas permaneceu no espírito do brasileiro arquétipos do período imperial. Então, esses arquétipos, eles estão presentes nas festas populares, na linguagem, na relação das pessoas, na relação do brasileiro até com o próprio estado. Como? Vou explicar pra vocês. Por exemplo, nós estamos no carnaval. Êêêê, quem gosta de carnaval? Quando você vai lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, você liga sua TV aí pra poder assistir os desfiles de carnaval, você vai ver uma corte real carnavalesca. Você vai ver o rei Momo, você vai ver as rainhas e as princesas da bateria, as madrinhas da bateria. Porque é uma corte real. Vocês... até a mesma postura do rei e a relação ali. O rei é aquele que vai comandar todo o carnaval, né? Ele que é o líder ali. E aí você já tem o primeiro arquétipo que, apesar de não saberem explicar por que que eles mantêm ainda o rei, a rainha, o príncipe e a princesa, eles mantêm. Eles não sabem explicar por quê. Simplesmente porque é assim. Vocês entendem? Porque se a gente fosse legitimamente republicano, a gente não ia ficar fazendo um evento que tenha um rei e uma rainha. Por quê? O rei e a rainha não é opressor, não é ruim? Mas não. O rei e a rainha ali estão representados como pessoas que você tem respeito e que são amadas. Outro exemplo. Na minha cidade existe uma festa, né? As festas de agosto. É uma festa religiosa e também cultural, né? Da cultura popular. E tem um cortejo. Nesse cortejo há a coreração do rei, da rainha, dos princesas, etc. E eles mantêm isso. Eles vão saber explicar por que que mantêm o rei e a rainha, sendo que a gente não é uma monarquia mais? Não. Eles não vão saber explicar. Mas há presente no espírito deles essa relação de que aquilo é algo bom. Que essa corte é algo bom. Mas enfim, essa linguagem popular de chamar a princesa, o rei, né? Ah, o rei Pelé, o rei Roberto Carlos, o rei... Isso. Porque associa um rei como alguém que você deve respeito por uma conquista que ele teve, que ele é uma referência. E uma referência boa, né? Então, vocês estão entendendo que esse arquétipo, ele tenta associar a imagem da corte, do rei, da rainha, etc. Como algo bom, como algo de nobreza, como algo que deve ser seguido, um exemplo. Como alguém que conseguiu aqueles méritos para poder receber o título de rei. Mas aí, gente, se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal se você gostou, porque eu vou fazer outros vídeos mais sobre monarquia e sobre esses aspectos que as pessoas, elas não conhecem direito. E eu acho que eu estou falando muito rápido, porque eu estou vendo aqui que já tem nove minutos de vídeo, eu não queria que o vídeo ficasse longo. Mas enfim, gente, é isso. Um beijo. Tchau, tchau.